Cada dia se fala mais na necessidade de mudança e transformação para evoluir em nossa forma de pensar, ser e até agir. Mudar não significa perder sua essência ou desonrar quem você é ou a sua história. Ela vai muito além. Significa abrir possibilidade de crescimento, melhoria e evolução. Passou por esse processo de mudança a televisão, cujo seu surgimento gerou uma grande evolução na comunicação e transmissão de informações. Os telemóveis, que agora existem de diversos formatos, tamanhos, gostos e bolsos, exercendo as mais variadas funções. E o mesmo podemos notar nas mudanças que aconteceram nos meios de transporte, favorecendo, facilitando e acelerando cada vez mais a locomissão dos seres humanos. Por este mesmo processo, a igreja aqui em Angola também passará. Uma mudança de nome que só aumentou na fé de um povo que por muito passou. Ao longo de quatro anos, nós passamos por uma série de turbulências e alguns momentos não muito bons nessa nossa trajetória. Mas nós tínhamos a plena convicção de que Deus estava conosco ao longo desse caminho e que, portanto, em algum momento Ele haveria de se manifestar. Pois é, nós estamos perto de reabrir os nossos templos, perto de voltarmos a cultuar como irmãos, como sempre o fizemos. Então, não é a mudança de um nome que vai impedir esse propósito. Porque Yurdi Praírda é sair da terra para o céu. Então, não tem nada que se perdeu. É maravilha. Não mudou nada. Porque nós sabemos que, desde que o Espírito é o mesmo, não altera o Espírito. Então, a igreja mantém-se sempre firme e forte. A mudança da igreja é a nossa mudança. A vitória da igreja é a nossa vitória. Já arrebentou. Por isso, com nome ou sem nome, nós vamos sempre continuar a cultuar a esse Deus vivo e maravilhoso que procura adoradores que me busquem em espírito e em verdade. Não estragou nada. Se prepare para a nova história que a Igreja do Reino de Deus irá escrever. Não podemos nos separar